Amiguinhos, continuei perdido porque não li os comentários do último episódio, porque ele ainda não saiu e ainda faltam, quando eu estou a gravar isto, faltam dois ou três dias para sair o episódio passado. Agora, o que está aqui a passar, eu estou completamente trocado e confuso, sem perceber. A minha pergunta é, a Abby está aqui, depois de ter estado com o Owen no aquário e terem feito amor, ou sexo, ou quer que seja, terem estado um com o outro, e ela está a regressar ao Isaac, o que é que se está aqui a passar que eu não sei. Bom, não sei, seja muito bem-vindo, vamos descobrir os dois, desse lado só pede-se rebentes com esse tozinho do like e siga, vamos continuar, amiguinhos. Agora, vou-vos confessar, achei muito confuso esta parte, mas ela diz que há aqui serafitas. Está lá a vir as armas, tanto que ela tem as armas normais, olha aqui, e supostamente é depois de estar com o Owen. Isto será ela a sair do aquário, depois de ter passado a noite com o Owen, está a sair do aquário e deixa-o para trás, ok, já percebi. E agora, vamos ter que regressar supostamente, vamos, o que é que foi aquilo no último episódio, que ela percebeu-se que era ela que estava a sonhar, mas depois ela diz, raio dos miúdos, será que ela, ela não os matou, cara, se a gente não, a gente não ouviu. Eu não vou cair, sei lá, não vou cair, estou todo trocado, amiguinhos, tudo. Estou todo trocado, bora, vamos continuar, para tentarmos perceber, temos de continuar a jogar, agora que eu estou um bocadinho trocado, estou. Estou um bocadinho trocado, isto anda para trás, anda para a frente, anda para a esquerda, anda para a direita, a história. Lembra-se termos passado aqui? Pelo menos, sei que estão vivos. Aquela criança e o Raul, cadê ela? Eu sou a mãe das farmácias. Dizem que foram comer e recuperar água como se sentem. Pobre mulher. Estou a pessoa. Mas se não, a criança 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 se não, a criança. Não, 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 não. Eu vou pensar que ele morria com um arco e flecha. Caraca. 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 Deus, é gente para caraças, meu. Gente para caraças. Bom, vamos tentar ficar cá deste lado e à distância matá-los um pum, 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 pum. Começando pelo grandalhão. Foda-se. Pelo menos sei que estão vivos. Aí andam atrás, ok, sei que estão vivos, já percebi. Caraças, pá, e gente que nunca mais acaba, meu. Este vai ter que ficar já com uma flecha na cabeça, este Zé. Será que conseguimos? Ih, é com caraças. Ai, é tanta gente. What the hell? Menos um. Está ali no daquele lado. Onde? Atrás do carro! A louva não sabe contar! Você sabe contar? Ninguém diria que eu não sei contar. Ninguém diria que eu não sei contar, ó bebê. Ninguém diria que eu não sei contar, ó bebê. Ninguém diria que eu não sei contar, bebê. Ninguém diria que eu não sei contar, bebê. Onde está a louva? O que é o contrário? Queria matá-lo com a arma, mas não consegui. Como o caralho? Zez, faz sentido fazermos o caminho todo de volta? É a pergunta que eu vos faço. Faz sentido fazermos o caminho todo de volta? Não era preferível aparecermos lá logo junto ao Isaac, digo eu? Não faço ideia. Não faço ideia. Carrega a arma. Vamos carregar as arminhas todas, né? Então, caraças. Ah, não tenho balas de coisa. Ok, já percebi, já percebi, já percebi. Sorry, 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 sorry. Esta parte estava-me a trocar tudo, meu. Realmente vou tentar perceber que parte era esta. Porquê que o ano não vem embora? Tipo, eles não falaram mais. Não disseram nada um ao outro. Tipo, ela vem só embora e deixa o ano para trás. Pois, realmente porque, supostamente esta agora chega lá e diz à rapariga onde é que o ano está. E a rapariga vem até cá. E então depois é quando ela encontra... Sei lá, não sei. Esta vai para trás, vai regressar outra vez ao aquário para encontrar outro. Não sei, não sei, não sei. Não pergunto. Não sei. 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 Que interessante, na minha opinião. O que é que podes aumentar aqui? O dano? Não. Vamos aumentar a estabilidade aqui nesta. Porque esta não dá para coisar, não é, amiguinhos? Bora. Vamos aumentar aqui a estabilidade. Ah, e vamos também... O que é que é? Vê esta? Mira. Esta habilidade. Bora. Ok. E vamos também ver o quê? Se temos alguns pontos para desbloquear alguma coisa. Nossa, não é? Algum tipo de habilidade mais. Temos pontos suficientes, que eu não sei se temos. Temos um punho agora, é isso? Não. Bom. Ah, não conseguimos fazer mais nada, pois não? Não. Deixa-me só ver. Ok. Deixa-me só ver. Ricardo. Não temos aqui nada para fabricar. E temos aqui quantos pontos? Temos 49 pontos. Suster a respiração. Movimento mais rápido enquanto estás deitado. Improvisar munições e pistola de caça. Vamos fazer aqui. Vamos ver o que é que podemos fazer mais. Mais nada, não é? A Senek. Opa. Não interessa. Agora podemos fabricar bolas para esta arma. É bom, porque esta arma contra humanos é eficaz. Aliás, contra tudo, acho eu. Porque esta arma é bem eficaz. E agora conseguimos, sei lá, fabricar balas para ela. Será? Por aqui? Será? Por aqui? Será? Não. Ah, que merda. Miúdo? Ainda aí estão? Não. Ah, ok. Percebi. Calma, calma. Sou eu, sou eu. Já percebi. Ele sonhou com eles e veio no auxílio deles. Mesmo porque eles estavam aqui bem perto. Já. Já percebi. Desculpa. Como é que ela está? Mas fará sentido isto na história? O que é que isto vai acrescentar? Mostrará-nos que a Eva é uma boa pessoa. É assim, todos nós temos o Yin Yin. Não há bem sem mal, nem mal sem bem. Isto é todo o ser humano. Ok? Todo o ser humano. Não há bem sem mal, nem mal sem bem. Não há bem. Vou mover o teu braço. Yin Yin Yin. Ela vai morrendo, não tem hipóteses. Encosta-te a mim. Ah, a gente vai levá-la de volta para o Aquário agora. O que é que estás a fazer? Estou a dar-lhe uma chance. A gente vai levá-la para o Aquário. E aí? Owain! Owain! Ei Owen, acorda! Estou aqui. São cicatrizes? Preciso das tuas provisões médicas. Puta-se! Ei! Ah, ela tá cá! Ela tá cá! Ei, Kiko, ela tá cá. Já consegui encaixar tudo! Já consegui encaixar tudo! Ela entretanto veio sozinha até cá O que foi isto? Um martelo? Não fui eu! Vamos deitá-la! Já consigo perceber porque é que ela está juntamente com o Ana! Agora dá para perceber! Sentes isto? Acho que esse braço só dá para imputar! Não! Eu ia limpá-lo e tentar pô-lo no sítio! Me ama! Tem síndrome compartimental! O que significa isso? Significa que tem de sair! Ela é um soldado! Não lhe podem tirar o braço! Se não tirarmos fica com gangrene! Só quero que os dois parem! Por favor! O que precisas? Idealmente... Uma serra, suturas, pinças, antibióticos... Vamos ter que sair daqui! Temos longe das condições ideais! Temos facas, fogo... Corta-se e cauteriza-se! Ela morreria com a infecção! Faz uma lista! Eu vou ao hospital e trago as precisas! Não me importo! Não é por ti, Abby! Ela não aguenta uns dias! E se conseguir levar lá em duas horas? E se conseguir levar lá em duas horas? É o hospital dos lobos, certo? No lado oeste? Como? Construímos pontos... Aéreas! É assim que evitamos as inundações... E a vossa agenda! Ela aguenta duas horas? Tende a aguentar, né? Provavelmente! Sim! Então faz a lista! Espera! Lá vamos nós para mais uma aventura! Os cicatrizes usam estas pontes! Só enviam grupos pequenos cada vez! Ouviste? Grupos pequenos! Isto não é uma piada! Lev? E é então... Quando ela regressa... É entre... É depois de Dale já ter passado por aqui! Ei! O que é? Olha... Roubaste-me as chaves! Desculpa! Posso... Falar contigo? Fala! Porquê que estás a fazer isto? Ouve! Ela acabou de aparecer! Ok! Ela não sabe de onde é a noite! Eu... Não quero saber o que aconteceu! Eu quero! É qual? Espero que saibas o que fazes! Bom! Temos duas horas onde vamos encontrar provavelmente... Sei lá! Vamos apanhar cicatrizes e lobos pela frente? Para enfrentar agora? Estamos contra toda a gente? Sei lá! Que volta que... Estas amigas também são blue? Sim! Estivemos certo em encontrar o Mel! É uma das melhores cirurgiãs de Seattle! Mel! E... Como é que ele se chama? O homem? Owen! Mel! Owen! Abby! E a cadela chama-se Alice! Eu não gosto de Alice! Não gostas de quem? A Eli! Ela vem a nado de Trestal Gursman! Sei lá! Como é que chegamos aos edifícios muito altos? A ponte está ali! O caminho em frente segue até abaixo! Os edifícios muito altos Tu vais poder levar-nos pelo resto do caminho? O caminho começa na margem da corrente de água Leva-nos até lá e eu assumo o comando Estas pontes vão mesmo ajudar-nos a atravessar os rápidos? Sim Todos? Sim Em apenas poucas horas? Não estou a mentir Bom, pelos vistos os gajos estão preparados Têm pontos aéreas que nos ajudam a passar por cima, por cima, tudo por cima Por isso é que nós não nos cruzamos com a Ellie, amiguinhos Por isso é que nós acabamos por não nos cruzar com a Ellie Isto não tem muito sítio para andar, como vocês devem calcular, não é? Oba, ali está É para aquele edifício que temos de ir Caraças E depois vais o quê? Vais a voar? O que acontece se não encontrarmos as coisas que é que há muito a possível? Ahn... Ela vai ter de tentar fazer a cirurgia com o que o ano tiver Não é? Isso não seria ida Achas que ela vai ser a vida? Se encontrarmos as previsões, sim Ela tem boas atividades Bom, lá vamos nós, não é, amiguinhos? Faz uma moedita Nevada Mas sim, confesso-vos No final do episódio passado estava perdido Porque o jogo não nos faz ali ligação nenhuma Ok Ela tem aquela noite mais íntima com o... Tem aquela noite mais íntima com o Owen E de repente acorda com o pesadelo, aqueles minutos E um gajo fica naquela... E depois de repente aparece vestida Na ponte E um gajo... Tipo, o que é que está a acontecer? Onde é que eu vou? O que é isto? O que tempo é este? Fiquei meio trocado, meu guinjo Mas depois faz tudo sentido Agora já faz tudo sentido Eu queria era sair daqui, meu Como é que a gente sai daqui? É como se fosse a pele dentro do vítima Aqui? Aqui? Cresci em dia Com o homem Graças Aquele dia será como saltas Ajuda a apanhar o que é que ele diz? Não diz qualquer coisa, né? Ajuda a apanhar não sei o que, né? Não é nada? Bora A continuação será para onde? Para aqui? Não Não, né? O miúdo Alguém sabe dele? Não, está ali Ah, é para ali Ok, vai Vamos tentar chegar ao topo deste edifício Tentar, né? Já andaste nestas pontos suspensas, certo? Sim Achas que vamos ver muitos cicatrizes? Serafitas Serafitas Vais ficar bem se os virmos? Ontem fiquei Sim, mas Aqueles tipos estavam a perseguir-te Estão todos a perseguir-me Basicamente estão a ser caçados, né? São considerados traidores Só para nós vermos que demos os lados à malta que está insatisfeita com o tipo de ações que está a ser tomado, né? É este ponto que o jogo nos traz Ok Quem quer que apareça, não quero saber quem são Não quero saber se são lobos ou serfitas Ou lá que merda forem Mas por favor salvem-me Faço o que quiserem Corto a minha cara Mato uns cabrões da fedra Quero lá saber Não posso morrer aqui Não quero morrer aqui Por favor ajudem Por favor ajudem Eles vão encontrar-me Eles vão dar cabo de mim Outro fugitivo Caraças Cuidado com a vida Nice Mais umas coisinhas para apanhar, né? Olha, pelos bichos morreram aqui sozinho Algumas balitas Carregado Carregado está A caçadeira também está Vou ter aqui duas balitas e nada de especial, né? Bora A cena é que Neste jogo A Naughty Dog Obriga-nos O género Ah, é preciso ir até o hospital Eles levam-nos mesmo do ponto A ao ponto B Até chegarmos ao hospital Ponto final Ok, Zés? Eles criaram mesmo tudo A rota toda Criaram tudo Consegues? Oh, meu Estás bem? Ótima De certeza Já disse que sim O meu também é estranho de pacaraças, não é? Supostamente A Ellie Estará a caminho de cá É nesta noite Ok, amiguinhos? A Ellie está a caminho de cá Nesta noite Estamos no centro do edifício alto Caraças E tipo do género Vocês criaram Que tipo de caminhos é que criaram lá em cima, meu? Vamos nos atirar, não? Mas ela está meio esquisita Parece que está com Está febril Está com frio Ou que raio é, não é? Vamos ter de dar algumas voltas Há quanto tempo é que vocês andam a fugir? Dois dias Para onde é que iam? Não sei Para Longe Então vais dizer-me porque é que eles te andam a perseguir? Eu disse Eles querem matar um miúdo porque rapou a cabeça Não tinha autorização É uma regra What? Miúdo é estranho para caralho Por que é que eu fizeste? Não sei Que punk rock da tua parte Punk rock? Tenho a impressão de que não segues muitas regras Ah Pois Talvez Bom, para a nossa vizinha Somos o Sam e o James Vivemos no 302 Não sabíamos que ainda havia pessoas por aqui Juramos que não somos Juramos que não somos assustadores Vamos deixar-te uma guloseima Acabada de fazer, Sam Obrigado pela brua de milho A minha mãe disse-me Para vos dar esta garrafa de vodka Espero que seja boa Por que é que não entraram no autocarro com os outros Chamo-me Júlia A minha mãe chama-se Aidy Júlia Onde é que encontraste esta vodka? É mesmo boa Ficámos por cá porque Ouvimos algumas histórias horríveis Acerca de apartamentos temporários Pessoas abandonadas Deixadas a A governarem-se sozinhas Roubando-se E matando-se umas às outras Preferimos arriscar aqui Se tu e a tua mãe precisarem de alguma coisa Diga-nos Sam Obrigado Outra vez Vou procurar mais massa de brua De milho Quando for lá fora Aquilo faz a diferença Foi Querido da vossa parte Oferecerem-se para ajudar a minha mãe Dava-me jeito Uma mãozinha Vou sair para procurar comida Mas volto esta noite Basta baterem à porta Júlia Os cicatrizes Viram o James A cozinhar no telhado Mataram-no Eu matei dois Mas um conseguiu fugir Vou deixar a nossa porta destrancada E alguns dos nossos mantimentos No nosso cofre A combinação é O número Do nosso apartamento E depois O número do teu apartamento Peguem tudo o que lá está E sai daqui Sam Não posso Deixar que a minha mãe A minha mãe para trás Para barricar a porta E esperar Pelo melhor As vossas coisas Blá 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 Então quer dizer O apartamento deste É o Ricardo O 302 Há de ser 30 Tem que se ver O número do apartamento Defecta Saloon Júlia Espera aí Deixa-me lá ver A ver se eu me organizo Ele diz que é quem Eles vieram trazer as cenas À Júlia Para a nossa vizinha Somos Sam Sam e James Vivemos no 302 Não sabíamos que Ainda assim Então há de ser 301 303 304 E por aí fora Não há de ser muito difícil Deixa-me lá ver Que raio é esta Esta página Que não vimos aqui Equipamento de amputação Ah ok A cena é que temos que trazer Ok Ok Deixa-me só ver aqui uma coisa Temos aqui alguns pontinhos O que é que eu vou fazer Sustender a respiração Sei lá Nem sei Ou ser sincero Não sei O que me assusta É que ainda temos um livro Para encontrar com ela Descender a respiração Vamos fazer isto Descender a respiração Siga Está feito Aqui não temos Não temos nada para fazer Não temos que improvisar Ao meio de equipe Ok Bora Então se eles são 302 Eles são qual Não sei A gente já vê A gente já vê Quando sairmos lá para fora Há de ser 30 3 Há de ser 30 23 E depois já experimentamos O outro número O outro número há de ser Ahm O outro número há de ser 01 02 04 05 Não há de ser muito difícil Acho eu Acho eu Que não há de ser Muito difícil Ok Boa Bora Vamos ir lá para fora E o cofre Está onde? Porra do cofre Está ali Ok Então deixamos lá ver Há de ser O cofre há de ser 30 Certo? 302 30 23 Deixa eu ver 30 Deixa eu aumentar o som 30 23 Não é? E agora há de ser 01 04 Está feito Boa Sim Boa E apanhámos um novo livro Caracas Mas esta gaja tem quantas coisas para aprender Não? Armas improvisadas e táticas terroristas Que fosse Caracas Está real Não é? Bom Vamos carregar as nossas armas todas Aqui está Aqui está Aqui está Ok Vai muniçãozinha E o que é que ela agora consegue improvisar Amiguinhos? Improvisação mais rápida Improvisa todos os objetos em metade do tempo Melhoramento de armas corpo a corpo melhorados Se esta gaja O que me leva a crer que ainda temos boeta e jogo pela frente O que me leva a crer que ainda temos jogo que nunca mais acaba pela frente Bom Bora Vamos seguir Entretanto Vamos a gravar Eu estou sempre a confirmar Sabe porquê? Porque este é o terceiro episódio escrito que eu estou a gravar E estou com problemas Que os férios deem problemas E que eu perco a tudo o que fiz até agora Coisa que eu não quero Agora vamos ter que arranjar uma maneira de ir até ao topo do edifício Supostamente Até ao topo do edifício Para Para ver se conseguimos chegar lá àquela torre beada alta Parecia que havia aqui coisas para apanhar e não há mesmo nada O puto é mesmo calado Não fala, não diz nada, né? Não é para estar a dizer bosta Mas está calado, né Zé? Oi Há quanto tempo é que usas essa coisa? O meu arco? Desde sempre És bom com ele Devias ter visto a Yara Vamos dar aqui uma voltinha rápida e a continuação é para ali E nós temos que chegar ali àquele prédio Estamos quase, né amiguinho? Bora Então supostamente Os Serafitas estão contra ele, estão contra mim E nós estamos contra os Serafitas Olá Como é que a gente vai fazer isto? Calma, calma Deixa os acalmar agora, né? Deixa os acalmar, bora Deixa os acalmar agora, né? Desce Caraças, meu Foi-me a dar rápido, ia-te dizer Mas a técnica era boa A técnica era esta Mas tinha que ser com mais calma Bora Vamos passar mal até chegarmos ao nosso objetivo É Não! Anda! Ah? Não! 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 Ah? Caraças meu! Ufff! A primeira parte corromp também, depois corromp mal, depois morri e a segunda parte corromp pessimamente. Oh, que caralho. Mas ok, consegui-me nos desafiar, acho que não me põe mal de todo. A continuação estará para ali, não? Deixa-me só ver aqui muito rápido o que é que há para apanhar. Não há nada, não é? Ou não há quase nada? Ok. Ok. Já temos ali uma coisinha para fazer. Nice. E vamos ir aqui, bora. Vamos fazer isto, bora. Ok. E acabou, meu. E acabou, Zé. E acabou. Estamos mesmo limitados em termos de recursos, bora. Vamos embora. Mais umas bolinhas caçadeiras. Nice. Não sei nem o que é. Um gajo primeiro que se mexa, meu. E que a arma carregue. E o diabo, Zé, vou-vos dizer. Bora. Bom, estamos cá fora. Vamos ter que saltar para ali, supostamente, não é? Agora, vamos ter que ir ali para aquele lado, não é? O que é que eu vou para ali fazer? Deve ter vários caminhos, não é? Para ali devia ter qualquer coisa, de certeza, ali para trás. Deve ter vários caminhos até lá. Eu estou desconfiado ali para aquele lado, teria qualquer coisa, não é? Será? Não tem nada para fazer. Deixa-me dar a volta à casa primeiro. A gente já ajeita as coisas, está bem? Deixa-me dar aqui a volta à casa primeiro e a gente já vê. Mais uma coisita, balas. Vamos aqui não sei o que, deixa-me ver o que é que este Zé diz. Ok, Horace. Erin faz um bom negócio em troca de farinha e cigarro. Vamos lá, vamos lá. O puto já está em brasa, não é? O puto já está em brasa, não é? A gente vem para este lado da mesma, não é? A gente vem para este lado da mesma. Nada, 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 nada. Deixa-me lá e só ir ali. Mas eu acho que não temos grande coisa para fazer. Na bancada, não é? Mas a gente já vê. Ok. Ah, o que é que eu vou fazer? Faço puta ideia, Zé. Tenho para aqui armas, nunca mais acaba. Estabilidade nesta, talvez. Ou nesta aqui. Nesta aqui, bora. Vamos aumentar a estabilidadezinha aqui. Perfeito, nice. Bem, e vamos continuar a nossa aventura. Entretanto, já vamos com o episódio gigante alguma outra vez. É só o episódio gigante. Bom, vamos avançar pelo menos um bocadinho mais. Agora o nosso objetivo é chegar àquela tal torre. E a minha pergunta é, será que a gente vai até à torre e depois faz o caminho inverso outra vez? Qual se é a ideia? Acho que aqui, relativamente à Abby, por isso é que eu acho que tanta gente está... Percebem? Está ferida. Sente-se ferida. Porque o jogo deu demasiada atenção à Abby, pelo que me parece. O jogo terá de dar demasiada atenção à Abby. Por isso é que a malta se sente um pouco, parece, melindrada, ferida, né? Ah, é só uma era, Rick. É só uma era. Pensei que dessas, para voltar para trás, sei lá. Ai, não, não, não. Again, tudo. Ah, God, a sério? Ai, ah. Ah, Rick, 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 Rick. Bora, rápido. Ok, cheio, cheio, cheio. E... Vamos. Tem aqui nada, nada, nada e vamos passar para o outro lado rápido. Bora, faz isto e arranca. Pensei que desse para voltar para trás, velho. Sei lá. Bora, faz isto rápido, anda, Rickzão. Ah, deixa-me ver. Estabilidade, bora. Acho que ainda ficamos com pontos para fazer alguma coisita, acho eu. Porque apanhámos mais ferramentas do que... Do que na vez anterior que tivemos, que apanhámos aquelas que estavam em cima da mesa, não é? Mas não sei se dá para fazer mais alguma coisa. Será que dá? Não, não dá. Bora, 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 bora. Segurou 13. Pensava que tinha gastos 13 e tinha segurado o 40, claro. É que a cena ali... Ah, mas ali não dava. Era muito longe, acho eu, não é? Acho que era, é. É que a cena era ir ali ao piso de baixo. Porque eu não sei porquê, mas desconfio que terá alguma coisa. Importante. Mas pode ser que dê para vir por aqui. É aqui que devemos estar? Sim. Este é o T-11-Way. Vais inventar, Rick? Arriscamos? Arriscamos, Zézio. Eu acho que é um grande assalto, não é? É melhor não inventares. Só para apanhar mais uso de peças. Depois, se calhar, tens que repetir tudo outra vez. Não é? Corra, mas o jogo é um abre-gavetas do caralho. Acho que eles exageraram um bocado nesta parte. Depois de já estar há não sei quantas horas a jogar a isto, acabo-me por me aperceber um pouco disso, não é? Que é demasiado. É abre, fecha, vê aqui a gaveta. Abre, vê ali, vê além. Por isso é que eu vos digo, é o primeiro jogo que nos leva a caminhar tanto, a ir do ponto A ao ponto B e sermos nós termos que fazer mesmo ponto A ao ponto B, percebem? É negativo? Não, não é negativo, Zézio. Agora, não haveria necessidade, se calhar, de haver tanto, digo eu. Ah, isto tem ali o piso de baixo, vamos já ao piso de baixo, já. Ai, 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 esta cena aqui é para virmos ao piso de baixo, ok. Valeu a pena, ainda bem que não te atiraste, que afinal tínhamos acesso ao piso de baixo e não precisava ajudar aquele salto. Vai, se pegarmos aqui mais umas coisitas. Será que dava para vir por aqui? Não, é tudo muito longe. Era capaz de dar, era. Era capaz de dar aqui assim, dali para aqui. Bora, vou ter isto rápido e vamos embora. Não há mais nada, certo? Não. Aparentemente. Há garrafas, há restos disto, restos daquilo. Bora. E vamos passar aquela porta lá em cima, bora. Bora. Vamos estar quase a chegar ao tal edifício, não? Digo eu. Para ali. Sai de lá. Mais uma gaveta. Acho que já estou a ouvir o barulho. Ali. Bora. Bora, puto. Vamos a chegar ao tal prédio, certo? Uou! Zé, deixa de ser doido, meu. Ah, porra. Bora, 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 bora. Eu tenho um primo que tinha medo de alturas. Ah, se eu tenho medo de alturas. Eu vou para o teu primo. Por aqui. Isso dá-me uma cena, uma onda de um chato, a dizer-te, não é? Cá estamos. Bom, já estamos no tal prédio, é isso? Ah, as tais pontos que o puto falava. As tais pontos que o puto falava, ok. As tais pontos fabricadas pelos sarafitas que o puto falava. Boa. Exibicionista. O puto saltou, estava a mim, mas espera que ele fosse saltar ali. Sim, sim. Passem a mensagem. Os anciões aceitaram estabelecer tréguas com os lobos. Eles vão manter-se longe da nossa ilha e não vão atacar nenhum sarafita que passe pelos seus territórios exteriores. Para manter esta paz, temos de trabalhar juntos. Os nossos objetivos continuam os mesmos, são apenas métodos diferentes de os cumprirmos. Foi pena que nenhum dos lados cumpriu. Foi pena que nenhum dos lados cumpriu, não é, amiguinhos? Por aqui. Como é que nunca encontramos isto? Os lobos nunca olham para cima. Isso quer dizer que... Caralho, olha para isto. Por muitas pessoas e armas que tenham, nós arranjamos formas de vos contornar. Se calhar devias parar de falar em nós, vistos que estão a tentar... Ah, tem visto que estão-te a tentar limpar o sebo, certo? Está bem que o puto não me esteja a trazer para nenhuma armadilha. Oh, shit, já estava em mais perda. Oh, shit. Não, 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 Rick. Sai, Zé, tu estás louco. Estás. Agora. Olha. Não me deixo do merda, não. Já estás a demasiar as horas a gravar, não é, Rick? Já estás a demasiar as horas a gravar. Vai em puto, vai em puto. Vai em puto. Está? tá vai sim quer dizer bem 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 é maneira de falar nossa o puto é cheio de abanhas meu sabe que faz sozinho faz tudo sozinho queres perguntar-me sobre isso queres que eu te pergunte sobre isso não ok então se não queres que eu te pergunte sobre isso estás a fazer conversa sobre isso porquê queres me explicar não vai vai as setas bs são resistentes e podem ser recuperadas frequentemente pois eu acredito que sim mas nem sempre porque a maioria delas acabaram por partir né porra isto é caminhos que nunca mais acaba meu eia com caraças até caminhos que nunca mais acaba amiguinho mais umas chinhas aqui isto é uma obra de gavetas do caralho vocês não é é o meu receio é este é quando fazem uma obra de arte tão boa ok fazem um jogo tão bom eles a seguir não consigam superar-me e as minhas expectativas episódio após episódio estão a começar a cair um pouco e porque eu não estava à espera de te levar com uma ebis ninguém estava à espera de levar com uma ebis oh e pelo menos jogarmos tanto tempo com ela a cena é essa né e os cicatrizes construíram isto tudo será fitas sim eu ia dizer isso é muito fixe o que é fixe é impressionante incrível protegê-las será que a vossa profeta fazia ideia do que estava a começar ela salvou dezenas de pessoas de formas que ninguém consegue explicar ela arrebentou camiões e matou alguns soldados não é difícil explicar já leste o que ela escreveu? não umas passagens seria bom para ti claro vamos ter mais cegadas é certinho né olha que boi da tralha boi da tralha mais uma mesa de trabalhos umas atrás das outras bom vamos calhar terminar o nosso episódio por aqui né amiguinhos porque já vamos com o receio estou com duas horas e tal de gravação estou com o receio que algo acontece bom vamos de uma vez por todas fazer o recuo estou farto de olhar para o recuo aqui da nossa pistola apesar de ela precisava de um pouco mais de dano bom amiguinhos espero que esteja a gostar eu vou tentar chegar ao fim vou deixar que o jogo chegue ao fim mas confesso-vos esta parte já está a ser um bocadinho maçadora para mim porque não acrescenta muito à história ok já sabemos que a Abby tinha as suas razões ok já sabemos que a Abby tinha as suas razões já sabemos que a Abby o pai da Abby foi morta às mãos do Joel ok sabemos que a Abby está ligada a uma comunidade que também tem boas pessoas e tem bons princípios sabemos que a Abby tem uns amigos e tem um namorado que anda ali numa relação entre ela e outro sabemos que a Abby só tem Joel morto Joel sabemos disso tudo mas havia necessidade disto tudo por não há tanto jogarmos tanto 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 com ela tendo em conta que The Last of Us tem um protagonista que é Ellie ok e um Joel que até já faleceu não sei bom deixo aí para vocês nos comentários eu vou dar um olhinho aos comentários para ver o que é que vocês acham ou estão a achar até agora mas por favor não me deem spoilers ok amiguinhos que eu vou dar ban se vir spoiler nos comentários é ban automático ok permanente do canal por isso conversem falem do que é que viram até aqui e vamos esperar vamos esperar para avaliar só que esta parte está um pouco forçada na minha opinião está um bocadinho forçada curto o gameplay curti a história até agora curti a cena da Naughty Dog ter o reverso da moeda e fazer-nos ver o tal anti-herói que é a Abby de uma forma diferente que também tem família que também tem amigos que também tem pai que também tem motivos para ser o que está a ser ok até aí tudo bem mas a partir do momento já estamos eu já estou há uma carrada de episódios a jogar com a Abby que vai para trás que vai para a frente que vai para a esquerda que vai para a direita eu sei porquê agora não havia necessidade disto tudo havia necessidade se calhar de tentarmos chegar mais rápido ao tal hospital dos trafitas para depois sim aparecermos novamente num aquário onde vemos a Mel com um tiro e o Owen morto vamos ver o que é que vai dar e depois temos o fatídico momento que vai acontecer no final que é quando a Abby encontra a Ellie naquele teatro que é aí que eu não tenho pensado noutra coisa há mais de 10 episódios bom amiguinhos desse lado likes é maravilhoso um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio e nós vemos-nos logo às 18h ok com vocês é rico fazeres até a próxima e fui obrigado ha